Vivo Nex 2 tem Snapdragon 845, 10 GB de memória RAM e tela secundária com câmera tripla. O que é que tá acontecendo? Próxima notícia, vamos falar de um celular da Vivo e não é da operadora, mas sim da fabricante de smartphones chinesa, com o Vivo Nex 2. Isso aí, Vivo Nex 2, que chega com o Snapdragon 845, 10 GB de RAM e, senhoras e senhores, sem note na tela, porque nós temos sensor sobre a tela e também uma tela na parte traseira, gato. É isso aí, nós temos duas telas nesse aparelho, uma tela na parte de frente e uma tela na parte de trás, ou seja, você não precisa de uma câmera frontal, porque quando você vai tirar uma fotinho, você pode usar a segunda tela e utilizar a câmera principal como selfie também, moleque. É só a tela, nossa, o bagulho é louco. Você pode controlar na parte de trás, isso é um conceito legal, hein? De usar a segunda tela também como um sensor de toque na hora de jogar. Meu, o produto tá bem interessante, eu gosto desse conceito aí, viu, Tato? A gente tava falando de novos conceitos pra tentar fugir do notch, tem os aparelhos que fazem o slide, tem o aparelho que só levanta a câmera e tem aí os aparelhos que estão trabalhando com duas telas, uma na parte da frente e uma na parte de trás. Ninguém desenharia um coração na tela, você sabe que ia ser desenhado, né? Não, óbvio. E caralhinhos voadores. Caralhinhos voadores é o que se desenha no negócio desse, pra mostrar pros amigos. É a mesma coisa que quando o Apple Watch podia fazer desenho, eles mandavam um caralhinho. Caralhinhos pros outros amigos. Essa é a grande realidade. É a grande realidade. Vamos falar um pouco das especificações técnicas do produto? Vamos lá. Nós temos uma tela aí principal de 6,4 polegadas aproximadamente, Full HD numa proporção de 19,5 por 9. É uma tela Super AMOLED. A secundária é de 5,5 polegadas aproximadamente e ela é Full HD 16 por 9 e também Super AMOLED, o que faz muito sentido pra conseguir deixar o aparelho mais fino e colocar duas telas, ser Super AMOLED facilita esse processo. O seu processador é o Snapdragon 845, ele vem com 10 GB de RAM e 128 de armazenamento. Ele também tem câmera tripla, sendo a principal de 12 megapixels com abertura f1.8, a secundária é de 2 megapixels com abertura f1.8 e tem o sensor 3D, né? Que vai fazer aí a projeção de 3 mil pontos pra conseguir detectar a profundidade e entender todo o ambiente. Mano, é bem bacaninha esse aparelho. Ele tem uma bateria de 3,5... Desculpa, 3.500 mAh e vem com um Android Poi. Poi. Vou dizer, vou dizer pra vocês que esse é um dos conceitos que mais me agrada de smartphone sem notch. É mesmo? Eu achei que a cara do Nex 2 ficou muito bonita, cara. Você colocaria, você trabalharia com as duas telas? Eu acho que eu usaria... A única coisa ruim é ser capinha, né? Aqui no caso do meu tem capinha. E como é que eu vou fazer pra usar a capinha nele? É, tem uma capinha transparente. Ou no caso teria que ser um... Você foi tirar um... É, um bumper. Vai ser um bumper. Aí eu acho que é absolutamente... E o bumper eu vou dizer que é uma das capas que mais me agrada também. Sim, porque eu não perco o design, o toque do produto. Eu também gosto de uma... E eu acho que a ideia de ter duas telas é muito bacana, porque você deixa a câmera só no lugar. Ah, mas o aparelho vai ser 3 câmeras. Vão ser 3 câmeras boas de um lado só. Se você precisar usar a câmera, você gira o aparelho. É. E aí uma das telas vai ficar sempre, tipo, desabilitada, entendeu? É, isso aí. Ou vai estar habilitada pra funções específicas, como jogar, ou mandar mensagens, ou compartilhar informações. Exatamente, você pode, por exemplo, jogar fazendo uma live. Aí você vai usar a câmera traseira. Ou ainda... Quer ver uma função da hora? Qual? Jogar batalha naval. Caiu e você. Pá, pum. Aí o outro. Pá, pá, pá. Multiplayer. Multiplayer local cada um com essa tela. Isso é da hora. Coloca num standzinho com dois controles Bluetooth. Cada um fica de um lado. É, da hora. Dá pra fazer um monte de coisa. Eu acho que é um conceito bacana. E o que eu gostei é que eles não economizaram a qualidade da tela secundária também. É, obviamente, que isso é uma imagem de divulgação. É, tudo bem, mas pela configuração, cara. É uma tela de 5,5 polegadas Full HD Super AMOLED. Exatamente. Eu gostei. Entendeu? O bagulho não é fraco, não. Eu gosto, eu tô falando, eu gostei. Eu gostei muito de um conceito desse de produto. Quero ver isso nos smartphones aqui do Brasil também, hein? Cara, eu quero ver um produto desse no Brasil. E aí, você é da hora, hein? Você é da hora. E aí, o que você achou do Vivo Nexo 2? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui. Se você não gostou do vídeo, dá um dislike. Não tem problema. Deixa os comentários, dá um like, se inscreve no canal, essas coisas todas. Essa foi apenas uma das notícias que rolaram no update. Se você quer ver o programa completo, vai aí, dá uma olhada nesse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal pra acompanhar o update ao vivo. Tchau! Tchau!